Quer acessar a BIOS e não consegue, o PC inicia muito rápido e tu não sabe o que fazer? Então, cara, esse vídeo aqui é pra você. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que é o Gil. Sejam todos bem-vindos ao canal do KBG Info. Pessoal, nesse vídeo aqui, eu vou estar mostrando pra vocês uma alternativa pra vocês poderem acessar a BIOS do computador quando o PC inicia muito rápido e você não consegue entrar na BIOS pra fazer aquelas configurações que você quer fazer de boot seguro. Deus me livre e guarde. E outras coisas mais, eu tô falando isso porque boot seguro é um negócio muito chato. Dependendo da placa, você só tem dor de cabeça. Mas dá pra fazer, só que tem que estar ciente dos riscos. Bom, mas outras coisas mais também que você precisa. Geralmente isso acontece quando o seu boot é muito rápido, sua inicialização é muito rápida ou é porque você tá usando um SSD NVMe, já tá usando em modo FI. E o que que acontece? Ou tá com o Fast Boot ativado. Então, cara, o boot é tão rápido que você não consegue entrar na BIOS. Então, aqui nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que vocês podem enxergar na tela da BIOS de outra forma, evitando ter dor de cabeça aí pra tentar acessar a tecla Delete do seu computador. Então, me acompanha no vídeo aí que eu vou te mostrar as etapas e os detalhes. Então, vamos lá. Então, pessoal, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão estar aqui, ó. Tá no Windows, tudo certinho. Então, você vai vir aqui no menu Iniciar. Você vai clicar aqui em Reiniciar, porém, com a tecla Shift pressionada. Você vai fazer todo o processo com a tecla Shift pressionada. Então, você vai reiniciar. Ele vai abrir essa tela aí. Aguarde. E vai entrar no modo de... Como se fosse pra solucionar problemas do Windows. Então, você vai vir nessa opção aqui. Solução de problemas. Aperta Enter. Não é restaurar o PC, não. Você vai em Opções Avançadas. Você vai escolher essa seguinte opção. Configurações de firmware UEFI. E apertar Enter. E reiniciar o PC. Ele vai ligar e já vai entrar direto na tela da BIOS. Essa é uma alternativa aí pra vocês que não consegue entrar na BIOS aí com o boot. Com o post padrão da BIOS, né. Você entrar naquela tela inicial. Aperta Delete ou F2 ou F1. A tecla que for de configuração da sua placa. E não vai. Dessa forma aqui, você vai conseguir acessar a BIOS do seu computador. Fazer os ajustes que você precisa sem ter essa dor de cabeça. Então, lembrando as etapas. É só você colocar, é só você ir na bandeira do Windows. Apertar o botão Reiniciar. Porém, com a tecla Shift pressionada a todo momento. Então, você pressiona, ele vai ligar. E vai entrar na tela de aguarde e solução de problemas. Tranquilo? Espero que tenha sido uma boa explicação. E que vocês tenham entendido bem a etapa aí de como é. Ok, pessoal? Meus amigos, esse vídeo aí rápido que eu deixo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece não de deixar aquele tapa no like aí. Se inscrever no canal, ativar as notificações. Dúvidas, sugestões, críticas e elogios. É só deixar no campo de comentários. Respondo sempre o mais rápido que posso. Pessoal, que vocês tenham uma semana abençoada. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.